é tudo que você sentiu foi dor eu acho não isso não é verdade eu estou muito feliz estou feliz em sentir essa dor eu pude me tornar sua ela sorriu timidamente estou encantado com seu sorriso e assim partindo para 19 de setembro então porque o jogo continua exatamente tipo eu entenderia se isso fosse feiti o jogo feiti ou se isso fosse o taureiro mono se fosse qualquer alguma outra coisa que tivesse um enredo de verdade mas chufa não está nem aí para o seu enredo ele só está aí para o fanservice olha ele só está aí para o seu fanservice e agora que nós já alcançamos o fanservice max não há mais porque ter mais nada ele estava sorrindo levemente ela estava coberta com um cobertor mas que não é grande o suficiente para encobrir o corpo se eu sei os fatos pareciam ainda mais notáveis bom duvido muito que eles fossem mais notáveis que ontem olhando para ela de repente eu lembro o que aconteceu na semana passada nossos corpos e sentimentos se tornaram assim eu adoro de abraço 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 ela também começa a ficar vermelha você estava me olhando quando eu dormia isso é meio sinistro nem apenas inclina a cabeça com um sorriso como você está se sentindo eu não posso dizer que estou me sentindo mal mas by the way você lembra aquilo que a gente conversou sobre você não ter conhecido você quando era criança você não está a fim de conversar sobre isso não eu deveria voltar já que a edição voltará essa tarde além disso a gente não tem uma lolly dormindo no quarto do lado o que será que ela achou de todo aquele diálogo interessante ontem à noite sinto muito se eu pudesse cozinhar adoraria fazer algo para você mas tudo que eu posso conseguir um ovo feito não importa eu já me sinto satisfeito com o seu sorriso isso foi mais pegas do que você sou igual o tosama aí está o seu freud do dia nem rio enquanto diz isso mas na verdade isso é meio sinistro mas eu me senti feliz pelas suas palavras porque tipo eu tenho uma coisa pelo meu pai mas não é nada creepy nem nada assim é normal tá é super normal eu sou normal usa essas frases de tempos em tempos não nessa vida seus lábios deslizavam nos meus silenciosamente eu vou ter que ir agora meus desejos foram realizados e aparentemente o meu dia inteiro foi só isso se pode vir aqui um minuto no intervalo portável senhorito bene parece professor o que aconteceu se sabe de alguma coisa benarine bom eu sei que o corpo dela é menos deformado que o seu pai dela acabou de ligar e disse que ela vai ficar ausente por um tempo então você não sabe de nada bom é isso que o significa eu não sei eu perguntei um motivo mas disseram que ela não viria para a escola por um tempo então quando você tiver um tempo queria que fosse ver como ela está ok eu vou lá eu vou lá sabe eu não quero ir lá e tal mas já que você pediu umas palavras estranhas de ontem à noite me incomodam de repente eu fico preocupado eu quero ver neirene eu quero ouvir sua voz eu quero me livrar dessa preocupação isso parece uma letra de música ruim eu não consigo me concentrar durante o resto do dia depois dessa notícia as outras pessoas não existem para mim especialmente o itsuki mas o itsuki não existe para mim já faz um bom tempo ah o rei dos demônios simplesmente diz que não poderia deixar que ela me vesse ele não explica o porquê ele simplesmente diz que não pode em um tom desesperado nossa a performance do rei foi péssima mesmo céssica está vendo eu não sei o que fazer e aparentemente eu não faço nada já fazem quatro dias que neirene não vem à escola eu vou até a casa dela todo dia mas não fui capaz de vê-la não exibiria as explicações de fãs dela apenas ai do minha cama e pensei no porquê não acho que seja motivos físicos se fosse eles teriam me contado porque eles contam tudo né eles contaram tudo sobre a primula também e sobre o canto dela eles não me escondem nada o que está havendo com ela uma coisa está me incomodando porque ela estava me esperando fora de casa naquele dia o que ela realmente quis me dizer tentei me lembrar de tudo que ela havia dito naquele dia eu comecei a rir porque ela disse coisas hilárias ela disse você não gosta de cachorros? e eu disse não não na verdade eu adoro animais ai ela disse eu não ligo de ser o seu cachorro cara nosso diálogo naquele dia foi hilário recordei-me de quando eu conheci oito anos atrás eu tentei me concentrar no máximo que pude para lembrar com clareza desse período aparentemente eu não consegui fazer isso nos últimos quatro dias a garota segurou minha mão no pequeno parque a porta do sol tem certeza? sim eu lembro disso eu lembro de seus longos cabelos azuis sua voz educada porém animada e seus olhos eram roxos era isso mesmo? eu tento me esforçar mais para lembrar será que estou enganado? será que estou confundindo? mas as memórias voltam a minha mente nitidamente eu tenho certeza que não me enganei a garota tinha olhos roxos claros humm aquela não era Nerilli bom é fácil me confundir já que todas as meninas do roxo tem a mesma cara como eu já disse naquela noite quando ela tentou escapar a pergunta apareceu na minha mente a pergunta que eu intencionalmente esqueci mas eu não posso mais me esquecer dela aquela garota não era Nerilli outra pergunta me veio a cabeça quem ela era? se não era Nerilli meus sentimentos em relação a ela não devem ser verdadeiros porque é assim que as coisas acontecem que memórias a Nerilli tem de oito anos atrás não, não pode ser cheguei a uma hipótese humm cheguei a uma hipótese são duas pessoas diferentes então a garota de olhos roxos a garota de olhos vermelhos a garota que me amava e a garota que eu amei são irmãs? a garota que conhecia oito anos e a garota que conhecia três meses se isso tudo for verdade esses dois encontros essas duas garotas ao formular minha teoria entendi algo que me passou despercebido os sentimentos da Nerilli os pensamentos da Nerilli a decisão da Nerilli o cabelo da Nerilli o que Nerilli está tentando fazer agora ai, como você pode? humm... tá eu não lembro exatamente de como foi o arco no anime porque foi super apressado todos eles foram estão olhando para o teto deitado em minha cama Nerilli não apareceu na escola faz uma semana essa rima foi acidental o Rei dos Demônios não quer me contar nada eu não posso nem ver Nerilli Nerilli e eu tivemos algo muito especial naquele dia pelo menos eu acredito nisso apesar do nosso diálogo estranho eu me lembro de seu triste sorriso quando ela disse adeus e suas últimas palavras ai, droga preciso parar de rolar o mouse está na hora de dizer adeus oito anos atrás e três meses atrás eu entendo porque eu me senti tão estranho com ela eu posso supor o que ela estava pensando tentando fazer agora é por isso que eu quero ficar com ela mas eu não estou com ela eu não posso estar com ela porque não tem isso antes ai, que Deus do céu, isso é chato é o telefone tocando o andar de baixo eu agarro o telefone eu subo nas escadas e faço a porta abrir batendo ah, tá descrição demais no terraço ao pôr do sol seus longos cabelos vermelhos estavam balançando ao ventre insama como um estudante que ficou ausente por tanto tempo pode parecer estar tão bem eu sorri e escolho os ombros bom eu estou ausente da escola há bastante tempo você gosta de escola? gente esquisita bom, enfim eu vim dizer adeus eu entendo não está surpreso? haha não, sinceramente eu meio que só queria shim eu suspeitava que você fosse fazer isso digo que eu achei isso meio cruel você subitamente me chamou pro terraço da escola droga e você está me dizendo adeus? eu sei eu acho que isso é cruel mas faça o que fizer não comece a escrever música pop brasileira ruim eu fui cruel desde aquele dia mesmo que ela esteja sorrindo sua voz sua batida eu não queria mas eu já sei a resposta a menina que eu encontrei 8 anos atrás aqui encontrei 3 meses atrás da resposta nessa relação você se lembra dessas roupas? sim, você me mostrou elas no dia depois que você as comprou eu respondo sem pausa sim, essas eram as roupas que eu estava usando no nosso primeiro encontro minha memória mais feliz nosso primeiro encontro, né? quando é que a gente viu pela primeira vez? eu acho que você já sabe a resposta 3 meses atrás é eu tive que juntar coragem para dizer isso eu queria que ela me corrigisse mas Neline confirma meu medo ela pareceu triste mas mesmo assim ela está com um sorriso eu encontrei pela primeira vez a 3 meses tum 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 a 3 meses eu fui atraído pela música levada ao pequeno parqueitário residencial no meu corpo eu tenho um dos poderes mais fortes dentre os demônios eu poderia evaporar uma cidade inteira se quisesse ok, isso é sexy mas meu corpo era fraco demais para segurar essa energia então eu ficava doente e várias vezes ficava de cama eu passei mais tempo na minha cama do que correndo por ai quando eu era pequeno isso é um enorme clichê naquele dia 8 anos atrás eu fiquei doente e não pude vir para o mundo dos humanos porém naquele dia era importante para todos os 3 mundos com filhos e demônios eu tinha que vir então ela veio no meu lugar eu me lembro do seu pai falando sobre os homunculos o primeiro tinha força aumentada esse poder mágico era grande demais ele morreu o terceiro foi prímula foi criado do nada então o segundo foi um clone criado dos gênios e existentes dos demônios Lycoris essa é ela o nome do meu clone é um nome bem ridículo né a verdadeira irmã da prímula a resposta já para tudo aquela foi a menina que conheci 8 anos atrás nós brincamos juntos Lycoris ela era uma menina muito boa ela sabia que era um experimento mas sempre tentava ser alegre ela estava sempre sorrindo ela podia ser protagonista de um filme que vencedor de oscars ela foi uma das minhas poucas amigas que visitaram quando ficava de cama sabe é horrível ser uma princesa aparentemente a verdadeira filha dos redes demônios participou do experimento essa foi uma ótima propaganda para o mundo dos demônios bom acho que é o mundo dos demônios alguns sugeriram que eu tinha que fortificar meu corpo para que ele aguentasse poder mágico de qualquer forma meu clone Lycoris era o melhor substituto possível já que eu não podia andar por ai ela veio pelo mundo dos manos e conheceu o menino humano como experimento ela nunca teve verdadeira liberdade então o tempo que ela passou com o menino a deixou muito feliz o menino a viu como uma menina normal ele pegou sua mão como uma menina normal ele jogou lama na sua cara como uma menina normal foi seu primeiro e ultimo mas verdadeiro amor eu ainda me lembro da cara que ela fez me contar sobre o menino que conheceu eu lembro como se fosse ontem e meio que... bom não fui ontem mas foi um pouco tempo porque eu fiquei em cama por maior tempo mas enfim ela apareceu tão feliz e alegre ela achou o nome do menino dentro do meu nome e ficou muito empolgado porque isso significava que ela podia ser hétero e lésbica ao mesmo tempo mas assim como a tecnologia de clonagem do mundo dos humanos não é perfeita a tecnologia do mundo dos demônios era imperfeita também apesar de nós sermos aparentemente superiores já que o corpo de licorice foi pressionado demais e pulseirizado como experimento sua vida foi encurtada ela morreu ela desejou que o restante de sua vida fosse fundida com a minha ela pensou que eu poderia controlar meu poder mágico se eu tivesse a vida de dois ela pensou que eu poderia andar por ai como uma criança normal o mistério da energia vital não foi completamente revelado no mundo dos deuses nem no mundo dos demônios já que a licorice éramos originalmente e não foi pressionado de nós duas graças a ela eu sou capaz de correr livremente por ai mas houve um mal entendido a fusão de vida me deu tudo o que a licorice tinha sua força vital seu poder mágico e sua música ok eu entendi que ela quis dizer sua voz mas tinha que dizer sua música quase como se fosse um rpg tipo isso me deu sua habilidade especial música foi pro meu menu assim minha habilidade especial que antes era holy virou music até os seus sentimentos eu herdei o único sentimento que ninguém poderia corromper seus sentimentos em relação ao menino zane do one direction não, quer dizer seu amor a hintsuchimi é isso eu tomei tudo de licorice sua força sua vida seu amor até o seu amor a one direction seus olhos claros vermelhos derramam lágrimas as lágrimas correm pelo seu rosto então eu fiz uma decisão eu decidi que eu ia virar a licorice eu decidi que eu ia comer as mesmas comidas que ela eu decidi que ia me vestir que nem ela eu decidi que ia até gostar dos mesmos desenhos apesar de ela gostar de coisas idiotas eu decidi fazer seu desejo virar realidade com o licorice eu me fiz acreditar que nerine tinha morrido aí eu tentei não apagar emoção restante dentro de mim e tentei fazê-lo meu tesouro é por isso que vim pra esse mundo eu deixei a emoção intacta como licorice e eu fiz o desejo de virar realidade com o licorice nerine começa a andar e passa por mim ela olha para o céu vermelho eu não quero virar e ver seu rosto eu acho que não deveria por algum motivo mas 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 eu não sei porque mas eu como nerine eu eu acabei tendo os mesmos sentimentos que a licorice bom isso é muito prático né no momento seguinte eu senti um calor nas minhas costas e ha 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 panty shot isso é shuffle gente é tipo estamos tendo uma cena dramática ah panty shot estamos tendo momentos de rev... oh panty olha a calcinha mu panty shot tá ela se segura em meu golpe e chora eu quero ficar com você como eu mesma não como licorice eu até me sinto feliz que eu estou aqui agora mesmo que eu tenha decidido que eu deveria estar morta eu não deveria ser nerine agora eu deveria estar morta por que? 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 eu ainda sou eu mesma essa é a verdade que ela sempre esteve escondendo de si mesmo ela achou que deveria fingir mas não conseguiu suas emoções reinaram e transbordaram suas emoções foram amaldiçoadas pelo seu próprio corpo e senso de culpa que deprivou sua melhor amiga de tudo se eu sou eu esse drama é muito fraco sei lá eu entenderia se fosse algo bobo tipo bobo não eu entenderia se fosse algo mais do tipo eu não entendo se meus sentimentos por você são meus ou dela mas o que ela está dizendo é bom sentimentos são meus e dela oh então legal então não tem drama então nós podemos realizar ah não entendi acho que ela está sentindo que está traindo ela com ela mesma Shuffle é idiota esse show acabou a heroína desse show devia ser licores se não a heroína não pode desistir do Nate Sim uma candidata coadjuvante não devia tomar o lugar da candidata verdadeira o meu amor acabou essa rota acabou sem levar em conta meus sentimentos ah é verdade eu esqueci totalmente disso ela sorri brilhantemente mas sua cara parece mais triste que vi na vida olha a tristeza os últimos três meses só foram um pequeno sonho uma menina chamada de drin teve isso acabou agora aquela voz de licorice também ela tinha liberdade em seu ambiente reprimido oh meu deus do céu Shuffle é mal escrito Shuffle eu sei que isso é uma grande novidade mas Shuffle é mal escrito ela parecia muito feliz cantando eu amava ela cantando também é por isso que eu andei o meu canto eu não posso brincar por aí assim eu não devia hoje em dia o vento passa por nós o vento faz seu cabelo balançar seu sorriso parece muito brilhante o que faz o sorriso parecer mais triste tem algo que eu quero contar para ela eu encaro seus olhos vermelhos você quer jogar um jogo? um jogo? sim ele se chama monstros de duelo se eu chegar onde você estar às 5 da tarde amanhã eu ganho se eu não te encontrar eu perco se eu vencer você vai ter que fazer um bis esse show vai continuar por mais um ato se eu perder o show acaba já que você ignora meus sentimentos por completo eu acho que essa é uma troca justa as chances não parecem boas para você haha eu não gosto de perder é isso que faz as pessoas quererem jogar mesmo que você tiver uma mínima chance tá bom mesmo que eu possa ter visto que nada mudou eu estou encarando um teto sempre que um personagem encara um teto eu lembro de Evangelion essa cena do Shinji encarando o teto teto não familiar esse teto não me é familiar 5 da tarde amanhã vai ser quando tudo estará resolvido ou eu perco ou eu consigo de volta de repente eu sinto saudade de todos os outros personagens menos o Itsuki ele pode morrer oito anos atrás eu conheci uma galera do mundo dos demônios três meses atrás ai meu deus no ultimo episodio de Dragon Ball Z sim aconteceram coisas oh meu deus do céu pera ai o que ele disse aqui antes eu acabei sendo atraido pelos seus olhos, voz e coração hahaha é claro que você foi rindo é por isso que posso perceber porque eu a amo do fundo do meu coração eu sei o que ela deseja porque eu a amo como ela é eu irei declarar meus sentimentos para ela todos os meus sete metros essa é a única coisa que eu posso fazer eu ando devagar até me aproximar de suas costas oi costas da nerine tudo bem costas da nerine? eu sei há milhares de outros lugares que poderia ter ido na verdade só há um outro lugar que você poderia ter ido porque nós só tipo vamos aqui a escola mas não tem mais aula e pro parque cabaré então é eu achei que eu não merecia vencer esse jogo ela ta tipo você não me ganhou eu deixei você ganhar ta? hum então eu ganhei né? é claro porque não então o show tem que continuar ficamos de costas e olhamos para o céu vermelho eu lembro que eu conhecia uma garota do mundo dos demônios deste parque e nós brincamos juntos mas eu não sinto que aquela garota era você porque ela tinha olhos diferentes mas o resto era igual porque todos são clones talvez licorice e eu fomos atraídos por causa disso você vê através da verdade das pessoas você se lembrou da garota chamada licorice como ela mesma não na verdade eu lembrei por causa da cor do... não é isso mesmo eu lembrei porque ela era tão diferente de você em termos de personalidade claro foi exatamente isso 3 meses 3 meses fazem apenas 3 meses faz pouco tempo que te conheci mas foi o suficiente vamos nos casar ah... ah... adolescentes eu poderia dizer que você é linda e de coração puro eu fui atraído por você porque eu descobri isso eu quero estar com você porque eu a amo não porque você tem esses peixes eu quero sempre poder sorrir ao seu lado eu consigo entender um pouco dos seus desejos mas não muitos porque sinceramente eu não ligo muito para o que você pensa porque... você pensa alguma coisa você pensa a mesma coisa, certo? quer dizer, eu não entendo vocês mulheres você amou a licorice então olha só que legal nós dois podemos amar a licorice que está dentro de você então nós podemos viver num ménage à Trois todo dia que legal você queria estar perto dela porque eu amava ela eu... eu... queria ser eu mesma eu queria acreditar que meu amor por One Direction era meu eu queria sorrir para ela do jeito que sou mas eu não podia sorrir provavelmente a licorice sentia eu mesma eu entendo porque eu a amo como ela te amou ela devia ter se sentido assim lésbica como eu me sinto por você ela queria estar sorrindo com você também então você tem que ser você mesma caso contrário você não pode sorrir com ela né? licorice não pode sorrir sem você hein? isso deve ser o desejo de licorice ela queria a Nerine para viver ela queria que seus desejos estão na realidade ela queria que Nerine sorrisse porque como nós vimos no decorrer desse jogo Nerine não sorriu nenhuma vez, né? e é isso que Nerine realmente quer ela só quer estar junto com ela para sempre mas eu achava que ela estava junto com ela para sempre para elas poderem sorrir juntas e cantarem juntas e fazerem coisas eti juntas você não pode sorrir para si mesma? eu posso ser eu mesma? ei eu já disse você tem que ser você mesma siga seus sonhos se você quiser ser se você quiser ser piloto de foguete você tem que ser você mesmo você tem que sorrir para si mesma e você tem que cantar para si mesma e para mim porque como eu disse eu quero muito ouvir você cantando de novo e tal mas especialmente para si mesma sorrir e cantar com a licorice porque eu imagino que a sua voz de verdade não seja boa ela treme quando eu a seguro eu a abraço sentindo o calor de seu corpo eu posso ver uma lágrima descendo pela sua bochecha podemos não pera deixa eu fazer isso sério super sério porque esse jogo é muito sério podemos sorrir juntos sim ela lentamente levanta seu olhar sim ela sorri assim como licorice ela mesma queria infelizmente a gramática dessa frase não me faz sorrir droga achava que os eu achava que os créditos iam rolar o quadro de deriva está coberto por um cheiro adocicado eu sei que não sou uma garota tão boa mas ela é muito fofa quando tenta ficar sério ah sério eu já gastei muita energia minha editando tudo aquilo vou ter que editar mais coisas que saco por favor seja gentil comigo ela olha para baixo envergonhada quando termina de falar dá um passo para a frente sorrindo ok Nerine eu prometo que vou pegar leve com você nessa partida de Street Fighter por favor faz o que quiser ok então eu vou escolher o Ryu ela me olha rapidamente mesmo estando a um braço de distância você pode escolher o Dan e eu vou deixar você vencer é o que ela disse então vai ser aquilo eu acho então você prefere Super Smash? é o que você tem que ficar depois eu vou fazer oしくa pode se desliguir альные Máforas eu possoelse